Então pessoal, a dona Kino mostrando as laranjas aqui, tem essas laranjas aqui, ela bota esse ano ainda ou só lá para o ano que vem? Acho que é esse ano que ela bota né, mas ela saiu meio falhada e ainda vai criar mais ainda né. Tinha mais de um pé aqui ou era só esse mesmo? Só esse mesmo, agora fica assim. Fica cheio né. Teve um tempo aqui que eu estava doidinho por lá né. Ali a tangerina ainda não tem não, mas está ficando verde para criar. Aqui? Sim, tangerina ali. Tangerina pessoal ó. Pé de coco ali também ó. Pé de coco já está saindo uns coquinhos, já tem uns coquinhos. Tem? Tem. Vou mostrar pessoal, o pé de coco aqui ó. Olha o coquinho lá. Olha como é bonitinho lá. Ó pessoal, os pés de coco né Kino? É. Eita ó, o pé de coco é alto. É. Aí tem andu, esses andu aqui, esses andu aqui ainda rabutou esse ano? Ou não? Não. Mas o ano passado tirou muito. Tirei um bocadinho. Isso aqui é caro né, por aqui andu? É. Tu acha que mais ou menos um quilo isso aqui é quanto hein? Agora eu não sei não quanto é não. Pra mim se eu não me engano é um quilo isso é caro, é mais de 10 reais um quilo aqui. É. Agora por aí afora tem gente que diz que ainda é mais caro ainda. É mesmo é. Aí aqui é outro pezinho de manga né? É, outro pezinho de manga. É manga ligeira aí. Manga ligeira né? É ligeira, tem uma pinha ali, as pinhas também já tem pinha ó. Tem? Tem as pinhas ali, está bem grandona ó. Agora é bonita demais ó. Mostra as pinhas aqui pessoal. As bichas estão ficando agraúdas mesmo ó. Quando está sendo grandona ó. Que coisa bonita aqui ó. As pinhas aí. Aí ó. Pra quem não sabe aqui no sertão a gente chama pinha né? É pinha. Pinha pessoal ó. É. Isso aqui é bom viu? Já goei hoje bem cedo. É tudo aqui. É tudo aguardinho aí. É. É isso aí. Então pessoal sei que não é inscrito aí no meu canal. Se inscreva aí sertão alto monte. Quero mandar um alô pra Antônio Rufino, pra Rafael. É. Pra Valdecido e Petrolina que me seguem aí no Youtube. E até a próxima aqui no. Obrigado pela palestra viu. Nós estamos aqui viu. Tá bom. Tchau. Tchau.